Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui questões de frações aí, para quem está com dificuldade em frações. Hoje eu trouxe esse assunto que é o pedido de muitos de vocês aí, que pediram no meu canal, que eu vou estar postando e hoje eu vou estar seguindo aí com vocês. Estou seguindo aquilo que vocês me pediram. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática de Zuz MT. Estou aqui para ajudar vocês também na prova do ETE. Vamos para o vídeo. A primeira questão que eu digo para vocês aqui é o seguinte. Quatro amigos, João, Pedro, Ana, Maria, saíram juntos para fazer um passeio no mesmo caminho. Até agora, João andou seis oitavos, que o João está aqui de lado. Pedro, ele andou nove dozeavos e Ana andou três oitavos. Maria andou quatro sextos. Aí perguntam. Os amigos que se encontram no mesmo ponto, no mesmo ponto, significa igual. Eles são iguais, certo? Quem é igual aqui? O negócio é fazer assim. Você vai pegar o seis sobre oito e vai dividir por dois. Os dois em cima e embaixo, tá? Seis dividido por dois vai dar três. Oito dividido por dois vai dar quatro. Vou guardar esse valor aí. Esse aqui é o valor de João, né? Pronto, vamos lá. Esse daqui que é o Pedro. O Pedro é nove sobre doze. Para dividir por três os dois. Simplificar, na verdade, né? Nove por três vai dar três. Doze por três vai dar quatro. Três quartos também eu guardo. Esse aqui é o valor de Pedro. Dez oitavo já é o valor. Não tem como simplificar aqui. Deixa ele do jeito que está. O outro aqui é quatro sobre oito. O valor é de M. Dividir por dois em cima, dividir por dois embaixo. Metade de quatro é dois. Metade de oito é... Deixa quietinho aí. Aí eu pergunto. Qual destes tem valores iguais? Você vai direitinho. Só esse e esse. Não tem outro valor igual a ele. Aqui é três oitavos. Aqui é dois quartos. É isso? Então, quem é igual aqui é João e Pedro. Não é isso? Então, João e Pedro vai passar pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Estou vendo que a fração elas ficaram completamente iguais. Três quartos e três quartos. Então, nesse tipo, é só simplificar elas, tá? Depois comparar, elas são iguais. Se você já está gostando aí, dá com o dedo um likezinho aí, tá? Para estar ajudando o canal do professor Marcos Tours. Beleza? Próxima questão. Em uma fração, em uma questão na prova de matemática, a professora pediu para que os alunos representassem o número 0,5. 0,05 em forma de fração. Fabiana representou assim. 5 sobre 10. Fabiana representou 10 sobre 5. Fernanda 5 sobre 100. E Marcela 5 sobre 1.000. Qual deles acertou a questão? Aqui é fácil. Presta bem atenção aqui agora. Vou pegar esse 5 aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar a fração. Vou fazer assim. Depois da vírgula aqui, tem quantas casas? Não são 2? Vou colocar um 1. Essas 2 significam 2, 0. Boa questão. 5 sobre 100 é que vale a Fernanda. Não? Boa. Então, outro exemplo. Se eu colocasse 0,005, pegar o 5. Depois da vírgula, tem quantas casas? 3. Então, seria 1 com 3. Ela seria Marcela. E como o valor é 0,05, certo? Essa aí seria a minha resposta à questão. É só fazer isso. Observar depois da vírgula o que tem. E depois você vai colocar repetindo o 0. Bem faciozinho, né? Essa, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, que eu estou fazendo vídeo todo dia para vocês aí, passando bem nas provas. Bom, só assim você vai ficar sabendo. Mais uma. Não está participando de uma corrida de bicicleta, a qual o percurso total da prova é de 45 quilômetros. Total. Ele percorreu 1 terço. Isso significa que ele percorreu quanto? Então, vamos lá. Eu vou pegar 1 terço de... O de é a multiplicação, todo mundo já sabe, eu falei pra vocês já isso. E 45. Não tem o que fazer. 5 vezes 1 vai dar 45. E vou dividir esse valor por quem? Por 3. E a minha resposta vai dar quanto? 15. 15 o quê? 15 km ou 15 quilômetros. Letra G. Beleza? Só multiplicar por ele de cima e dividir pelo de baixo. Multiplica pelo numerador e dividir pelo denominador. Já gostou? Deixa o likezinho aí, está ajudando o canal do professor. Beleza? Vamos para mais uma. Essa questão eu vou botar um pouquinho para cima. Tá calco? Vamos lá. Sônia foi até a panificadora comprar biscoito. Para brincar com o vendedor, pediu 1 quarto e 1 quilo. Então, 1 quarto. Cozinha. 1 quarto de 1 quilo. Em primeiro lugar. O que é 1 kg? 1 quilo. 1 quilo é 1.000 gramas. Como você está observando aqui, todas as questões aqui, elas estão em gramas. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, ele quer 1 quarto. Então, vai ficar 1 quarto de multiplicação. O de aqui é a multiplicação. De 1.000. Vou multiplicar por 1. Vai dar 1.000. Vou dividir esse valor por quanto? Por 4. Fica assim fácil. Presta atenção aqui agora, tá? Se eu for dividir esse 2 por 2, por 2, vai ficar mais fácil. Caso eu não tenha dificuldade com divisão, tá? Fica assim. A metade de 1.000 é quanto? 500. A metade de 4 é quanto? 2. Agora, quanto é 500 dividido por 2? Vamos continuar. Vamos fazer assim. Vamos dividir de novo ainda. 2 por 2. Vou mostrar como é que é muito fácil. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. Eu posso falar que 250 dividido por 1 é igual a 250. Boa questão. Se eu quiser dividir direto, é 1.000 dividido por 4. 250 mesmo, né? Porque 4 vai dar 1.000. Resposta, letra B. Certo? B de boa sorte. Eu trouxe aí para vocês 4 questões de frações aí, bem interessante. Que vocês observaram aí. Lembrando que esse D é a dica da multiplicação. Multiplica por de cima e divide pelo de baixo. Beleza? E aí vocês aplicam aí na prova de vocês. Mais vídeos como esse serão mais. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like também. Compartilhar com o maior número de pessoas aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.